Nascei, cari, humana, sou Que se cari, humana, sou Que trela nes ton birea Que oli ti ma athina Que trela nes ton birea Que oli ti ma athina Que trela nes ton birea Ota'n ta'v'gis e Rianni Kato' sto turco libanon Kato' sto turco libanon Kato' sto turco libanon Música Kato' sto turco libanon Kato' sto turco libanon Música 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 Música